Olá, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu liminar que impedia a nomeação para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Ele considerou que a decisão do Tribunal de Justiça do DF, ao deixar em aberto a vaga até futura conclusão de concurso público para a carreira de auditor da Corte de Contas, além de não considerar outros efeitos negativos, causa lesão à ordem pública por invadir a esfera administrativa e substituir o executivo na solução dada ao caso. O ministro destacou que eliminar prejudica o TCDF no exercício da função institucional e afeta o interesse público. Já na terceira turma, foi decidido que condomínios residenciais podem fixar tempo mínimo para a locação dos imóveis, independentemente do meio utilizado para tal finalidade. No caso analisado, o proprietário de um imóvel pretendia anular a decisão de Assembleia Condominial, que proibiu a locação das unidades por prazo inferior a 90 dias. Mas, para o relator ministro Vilas Boas Cueva, não há nenhuma ilegalidade na restrição imposta pelo condomínio a quem cabe decidir acerca da conveniência ou não de permitir a locação das unidades autônomas por curto período. E fechando os destaques desta semana, o engenheiro acusado de matar e ocultar o corpo da ex-companheira na Austrália teve pedido de liberdade negado pela quinta turma. Ele está preso preventivamente no Brasil desde o ano em que ocorreu o crime, em 2018, após supostamente ter fugido do território australiano. Os ministros entenderam que a prisão cautelar se justifica pela necessidade de assegurar a aplicação da lei e também que é inviável a aplicação de medidas cautelares devido à gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do réu. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!